E aí Alô amigos da Federação Gaúcha de Futebol 7 Estamos aqui ao vivo Arena Sertório Zona Norte de Porto Alegre Para a transmissão Da Copa Gaúcho 2022 Série B Bom jogo aí entre Quênia e Red Bull Tô aqui com o Wagner Azeredo Deixa eu só pegar aqui Wagner Na classificação né Que já teve um jogo hoje aí Vitória do Imperial Sobre a equipe do Boca JB O Kennedy tá na competição na primeira colocação Com 14 pontos E o Red Bull Na quarta colocação com 12 Então pode ter uma inversão aí De classificação O Imperial foi a 6 pontos Empatou com o TNT Mas o TNT tá vencendo por enquanto Lá na quadra 2 A equipe do Executivo Um bom jogo aí Primeiro colocado contra o quarto Bom dia a todos aí Domingo Arena Sertório né Federação Gaúcha Série B Já vou aproveitar Vou convidar o pessoal aí Pra se inscrever no canal Daquela moral né Futebol amador aí Nos ajudar aí né O canal novo Então dá aquela moral Se inscreve lá Pra poder resenhar com a gente né Falar pra gente Qual é a sua torcida Kenya ou Red Bull Esperamos um grande jogo né Rodrigo Kenya é líder da competição né Digamos que é o time a ser batido né Então esperamos um grande jogo De dois grandes jogos Que teremos hoje né Pela manhã É isso aí Que ele é invicto na competição Tem quatro vitórias Um empate e uma vitória no Shurout É mesmo a Ali com o Abu Só que o Abu perdeu o Shurout né Então Abu tá com 13 pontos Vai jogar contra o cartel de Medellín hoje E esse jogo aqui É do primeiro colocado Kenya contra o quarto colocado Red Bull Red Bull com quatro vitórias E uma derrota Perdeu semana passada Pra equipe Do Imperial Não perdeu pra equipe do Desculpa Do Abu Abu venceu semana passada A equipe Do Red Bull Cinco a um E hoje né Sexta rodada Esse confronto aí Do primeiro colocado Contra o quarto colocado Tenho certeza Que será um grande jogo As duas equipes Já estão em campo A gente vai pro gramado ali Pra mostrar A esquerda do vídeo aí Uniforme preto Com detalhes verdes E calções brancos E o Red Bull A direita do vídeo Uniforme branco Com o roxo E bordô ali né Um bordôzinho Vermelho Encarnado Tudo pronto Agora conversa ali Com os capitães Sorteiozinho De campo A bola Tudo certo Vai começar a partida Eu quero saber Você que tá aí Assistindo no canal Pra quem é essa torcida É Kenia Ou é Red Bull Saída de bola Vai ser com a equipe Do Kenia Vai começar o jogo Lembrando né Que só pode comentar No canal Quem é inscrito Começa o jogo A bola com o Kenia A bola chega lá atrás A bola vem aqui na direita Com o Michael Recua a jogada Ali pro Bruno A bola vai lá na esquerda Faca a bola A equipe do Kenia Pela esquerda Foi avançando ali É o camisa 86 da equipe do Kenia E faz o corte ali É lateral pra equipe Do Kenia Isso de partida A gente vai conhecendo Os atletas ali O Kenia tem vários Números altos ali né Então Trabalho Pra equipe De transmissão né Aí a bola tá murcha né O pessoal tá reclamando Que a bola tá murcha ali E vai Vai dar aquela calibrada Na bola ali Pra ter o espetáculo Aí pro pessoal Que tá ao vivo Acompanhando Série B Da Copa Gaúcho 2022 Um grande jogo Entre Kenia E Red Bull Confronte do primeiro colocado Que é o Kenia Contra o quarto colocado Da competição Que é a equipe Do Red Bull Aí tudo certo Com a bola Lateral pro Kenia Lançamento na frente Pro Breno Corta de cabeça A defesa do Red Bull Ó Fica com o Junior Foi o Breno na bola Ali o chute Na trave Voltou O chute Bate ali no do A bola fica com o Michael De cabeça Tentou o passe ali Pro Centeno Lateral pra equipe Do Red Bull Lançamento na frente A bola chega lá Pro Andrei Tentou a jogada Recupera a equipe do Kenia A bola fica Na direita Ali com o Nick Inverte o jogo Lá pro Michael Mais atrás Começa com o Bruno A bola chega pro Nick De novo Nick domina Pela direita Já chega Na marcação dele Ali o Juan Passe do meio Pro Centeno A bola chega até o Michael Recua a bola pro Centeno Centeno domina Campo de defesa Jogada com o Nick Na direita Chegou na recuperação Ali O Thiago Aí o Bruno Só vai lá Proteger Pra ficar em tiro De meta Pra equipe Do Kenia E aí na prensada De bola ali Foi o 7 Thiago Com o Nick Né E aí sentiu Ali o Nick Camisa número 20 Da equipe do Kenia Mas foi na bola Chegou Um pouquinho mais duro No lance ali O Thiago Mas foi na bola Tudo bem com o Nick E é tiro de meta Pro Kenia Goleiro Bruno Sai jogando Na esquerda Lá com o Centeno Centeno domina Na marcação dele É o Andrei Mais atrás Começa com o Nick De novo Inverte o jogo Lá na esquerda A bola chega aqui Pro Michael Capitão da equipe do Kenia Michael domina Mais atrás Começa de novo ali A equipe do Kenia Sem pressa Bola de pé em pé A bola chega lá Pro Centeno Sai jogando Faz o lançamento Lá pro Brando Faz o pivô ali A bola pro Nick A bola foi pela linha De fundo É tiro de meta Pra equipe do Red Bull Sai jogando atrás O Red Bull com o Junior A bola vai lá Pro Vitinho Inverte o jogo Pro Thiago Thiago dominou Tem o Nick Na marcação Recomeça o jogo Lá atrás Com o Junior O Junior de novo Lá com o Vitinho Passe na frente Chega na marcação Ele recupera A equipe do Kenia Com o Nick A bola atrás De novo Com o Michael Michael com o Centeno No meio De Ninho Deixou a bola Passar Pro Nick Bom ataque do Kenia Fez o drible Ali Ajeitou O chute A bola foi Pela linha de fundo É tiro de meta Pra equipe do Red Bull Boa tabelinha Boa tabelinha do Kenia Chegou na frente E aí o Nick Chutou pra fora Boa chance Pra equipe do Kenia A bola atrás Com o Red Bull Com o Junior O Junior domina Inverte o jogo Lá pro Vitinho Não conseguiu o domínio E é lateral Pra equipe Do Kenia Na cobrança ali É o Dudu Lançamento Pro Brandon Fez o domínio Tem o Junior na marcação O Junior faz o corte Escanteio pro Kenia O jogo é bom O jogo é da Série B Da Copa Gaúcha 2022 Placar por enquanto É 0x0 Vai fazer a cobrança Lá o Nick Vai colocar a bola Na área Mas aí reverteu Pulou ali O Nick É tiro de meta Pro Red Bull O goleirão Lucas Tá jogando atrás ali Kundo Faz o passe pro Junior O Junior vai avançando O Kenia marca meia quadra A bola chega pro Vitinho Na direita Vitinho domina Mais atrás Começa de novo o jogo Com o Junior A bola chega aqui na esquerda Pro Dô Recebe no meio o Thiago A bola chega pro Vitinho Inverteu o jogo Aguiar pro Juan Juan domina Sem pressa também As duas equipes Se estudando ainda na partida Marcando meia quadra Sem aquela pressão ofensiva E a bola fica com o Red Bull Toca a bola no campo de defesa Já fica com o Thiago O Thiago fez o drible Mais atrás Começa com o Junior De primeira Com o Juan O Juan inverteu o jogo Lá de novo Pro Thiago Thiago segura a jogada ali Vai fazer o lançamento Pra ninguém ali É lateral Pra equipe Do Kenia O pessoal vai resenhando Quando der tempo A gente vai conversando Já tem o Cristian ali Pra cima Red Bruno Neves Vamos Kenia É Tá empatada também A torcida virtual A bola atrasa ali A bola fica com o equipe Do Red Bull O Dô Faz uma jogada ali Chega na marcação O Dudu A bola fica ali E aí É falta pessoal Falta pessoal Da equipe Do Red Bull Falta pro Kenia Na cobrança ali É o Centeno Faz o passe Pro Michael Recua a bola Lá pro Bruno Inverte o jogo Lá pela esquerda Recebe o Deninho Tentou inverter a jogada Ali Chega na marcação A equipe do Red Bull Lançamento do Centeno Na frente pro Nick Fez o domínio Chega na marcação O Thiago recupera Contra-ataque do Red Bull Agora O Dô No meio Pro Juan A bola chega pro Vitinho Começa o jogo lá atrás De novo com o Junior Passe chega aqui na esquerda Pro Thiago Thiago foi pra cima Da defesa Conseguiu passar Já chega na marcação Centeno Centeno faz o corte A bola fica com o Breno O Breno dominou Fez o passe Na frente pro Nick Grande jogada Do Nick Passou pelo Pela direita Botou na área Perdeu Grande jogada Do Nick Pela direita Bola na área Aí o Deninho Chutou a bola Pegou na orelha Da bola Como a gente fala Na tira do futebol Perdeu uma grande chance O Kenny agora A bola fica de novo aqui Mas não conseguiu O domínio O Thiago Instabilidade da equipe Do Red Bull Lateral pra equipe do Kenny Vai pra cobrança Passa ali o Centeno Centeno na bola Começa o jogo lá atrás Com o Nick Começa o jogo lá atrás Com o Bruno Lá na esquerda Recebe o Michael De novo A bola vai atrás Com o Bruno Deixou a bola ali Com o Nick Nick vai avançando Já vai chegar na marcação Dele o Dor Nick segura a jogada ali Faz o passe no meio O chute Do Deninho A bola bate Na zaga do Red Bull Cai a bola com o Juan O Juan domina Começa lá atrás De novo com o Junior Lá na direita A bola chega Até o Vitinho Vitinho domina Mais atrás De novo Sem empresta O Red Bull A bola do Junior Devolve a bola No Vitinho De novo no Junior A bola chega aqui Na esquerda Para o Juan Juan domina Ali A bola chega Até o Thiago Foi para cima Do Nick Nick na marcação Ali Thiago E é falta Falta do Nick Em cima do Thiago Falta para a equipe Do Red Bull Já vem para a bola Ali o Junior Deixou a bola Ali com o Do É o Do e o Juan Vai fazer a cobrança A equipe Do Red Bull Placar é 0x0 Copa Gaúcho 2022 Série B Lá atrás Para o Junior Vai tentar de longe A bola bate Ali no Brando Voltou no Do De novo Fez grande jogada Foi para cima Da defesa O chute A bola bate No Centeno Deixou a bola com o Nick Nick domina Pela direita E recua Até o goleiro Bruno Já sai na marcação Ao Thiago A bola chega na esquerda Para o Dudu Inverte o jogo Ali para o Nick Toca a bola A equipe do Quênia Nick vai fazer o lançamento Ali Tentou cortar o Vitinho A bola cai no pé do Deninho No meio Tentou um passe Corta ali o Junior Junior domina Campo de defesa Tentou chutar em cima do Brando A bola não bateu É lateral Para a equipe Do Quênia Vai fazer a cobrança Ali o Nick Colocou na área Subiu o Brando De cabeça E a bola fica Ali com o goleiro Lucas Com a equipe Do Red Bull Está jogando Com o Junior De novo Junior dominou Ali no meio Faz jogada Cundo No meio de novo Com o Junior De primeira Cundo Sem pressa o Red Bull A bola com o Junior Devolve no Do Já vai ser na marcação dele O Centeno Agora passa no meio Para o Thiago O Thiago dominou Vai tentar o chute De longe A bola bate No Michael Lateral Para o Red Bull Começa o gol Atrás de novo Com o Junior Passa aqui na esquerda Para o Coruja Que entrou agora No lugar do Andrei Lançamento na frente Para o Thiago Devolveu a bola Forte demais Lateral Para a equipe Do Kenia Placar é 0x0 0 Kenia 0 Red Bull Passe no meio Para o Deninho Jogada na esquerda Com o Centeno Centeno segurou Para a esquerda De novo ali Com o Nick Nick Aparecendo em todas As jogadas O Nick Nick Jogador rápido Da equipe Do Kenia Foi para cima do Do Fez o drible Lançou na frente A bola Para o Deninho Corta ali A defesa Escanteio 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 Para o Kenia A cobreza Do Nick Autorizado Botou na área Vai subir O Breno De cabeça E a bola Foi pela linha De fundo É tiro De meta Para o Red Bull Breno altão Cedravante Pivôzão Pivôzão Raiz ali Subiu De cabeça A bola Foi para fora Tiro de meta Que já cobrou O Red Bull A bola Chega para o Coruja Aqui na esquerda Vai avançando O Coruja Passe no meio Pudô Recupera o Centeno Tenta de longe Lucas Centeno de longe Foi de bico mesmo O campo está escorregadio O Lucas estava esperto Fez a defesa Escanteio para o Kenia Ali o Nick Vai colocar na área De novo Subiu o Breno De cabeça E a bola De novo Foi pela linha De fundo É mais um tiro De meta Para a equipe Do Red Bull É o Red Bull Trocando de novo Agora Entrando o Pedro E saindo do Camisa 85 Pedro Camisa 10 Entrou agora Recebe a bola É o Pedro No meio Para o Thiago Na direita Encontrou o Vitinho Vitinho dominou Puxa para o meio Segura a jogada A bola chega Para o Coruja Aqui na esquerda Coruja Vai tentar de longe A bola parte Ali no Brando E aí é lateral Para a equipe Do Red Bull Vai fazer a cobrança Ali o Red Bull Com o Coruja Passa no meio Para o Pedro Devolve no Coruja De novo no Pedro O Pedro dominou Tentou o chute Aí pegou mal na bola Tiro de meta Para a equipe do Kenia A bola na esquerda Com o Dudu Pegou para o Bruno Lança na frente Lá para o Brando Corta ali o Júnior Antecipou Mas o lateral É da equipe do Kenia Deninho Passe com o Dudu Deninho de novo Lá na esquerda Recebeu Lançamento na área Corta De cabeça O Juan Escanteio Para o Kenia O jogo é Parelho O jogo bem disputado Jogo de detalhes As equipes ainda Não se atiraram Ninguém Nenhuma das equipes Se atira para frente Lançamento Na área corta De cabeça Ali o Coruja Mais lateral Porque ele é o Nick Na cobrança E colocou lá atrás Para o Centeno De primeira E pegou mal na bola A bola subiu É tiro de meta Para o Red Bull Ali o Lucas Está jogando atrás Com o Coruja Inverte o jogo Lá para o Júnior O Júnior vai avançando Já vai chegar Na amagação dele Ali o Deninho O passe para o Vitinho Vitinho dominou Segurou a jogada Já fecha Ali a Encaixa a amagação A equipe do Kenia E teve que recuar Lá para o Júnior De novo A bola chega para o Pedro Aqui na esquerda Pedro domina O passe Passe curto Recuperou o Nick Contra-ataque do Kenia Agora E a falta E a falta E a falta E cartão amarelo Para o Coruja Camisa número 6 Da equipe Foi o 7 Foi o Thiago Falta do Thiago Ali Cartão amarelo Para o Thiago Camisa número 7 Do Red Bull A bola atrasa ali Com o Centeno Centeno domina Faz o passe no meio Pro Dudu No Centeno A bola bate No Vitinho É lateral Para o Kenia Vai fazer a cobrança Ali Corta de cabeça Nick botou na área Mas a falta Reversão 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 de lateral Da equipe Do Kenia A cobrança Agora é do Vitinho Começa o jogo Lá atrás Com o Junior O passe Aqui na esquerda Para o Coruja De novo A bola chega ali Para o Junior Já chega na marcação dele O Breno Fez o drible Foi para cima Passou O chute de longe Encaixa firme Ali o Bruno E faz a defesa Para a equipe do Kenia Lançamento Lá para o Dudu Dudu Fez o passe no meio Ele corta a Coruja Recupera para o Red Bull Mais atrás Deixou a bola Com o Vitinho Passe no meio Para o Juan Juan Fez a jogada na esquerda Ali com o Thiago O Thiago inverteu o jogo Lá para o Vitinho Dominou Segurou Botou no Thiago de novo Tentou o giro A bola fica ali com o Kenia A bola ali com o Dudu Fez o passe Para o Deninho Chega o Vitinho Na marcação ali Chutou em cima do Deninho Lateral o Red Bull A bola E aí cartão amarelo Por reclamação Para o cabeça número 8 Deninho Da equipe do Kenia Cartão amarelo Para o Deninho Cabeça número 8 Por reclamação A bola bateu nele Por último ali Lateral para a equipe do Red Bull A bola fica lá atrás Com o Júnior A bola fica aqui na esquerda Para o Coruja No meio de novo Para o Júnior A bola chega para o Coruja Lançamento Para o Pedro Tentou fazer o passe no meio Bate no Centeno A bola fica com o Nick Ali no bate e rebate A bola fica de novo com o Coruja Fez o passe no meio Para o Thiago O Thiago dominou O chute Aí pegou o Fraquinho na bola Encaixa firme ali o Bruno Começa a aparecer As jogadas do Red Bull Na partida Já teve duas chances ali Com a entrada do Coruja Coruja e o Pedro Melhoraram a equipe do Red Bull A bola fica com o Centeno Fez o passe Para o Maicon Recua a jogada De novo Para o Bruno Lá na esquerda Recebe O Centeno Perdeu a jogada ali O Nick A bola fica de novo Com o Coruja Devolve a bola Para o Juan A bola fica atrás De novo com o Pedro Passe no meio Para o Thiago Devolve no Pedro Foi avançando Pelo meio Corta ali o Deninho A bola do Nick Fez jogada com o Breno O Breno fez o giro Grande jogada do Kenny Na chuta de longe Lucas pegou ali a bola Fez a defesa Para a equipe Do Red Bull Que está jogando atrás Ali com o Junior O passe Lá para o Vitinho Vitinho domina pela direita Ali inverte o jogo Aqui para o Coruja Aqui na esquerda Coruja domina De novo no meio Para o Thiago Encontra o Vitinho Na direita Foi para cima do Dudu Passou Dudu chega no corte Ali e escanteio Para o Red Bull Escanteio para o Red Bull Lá na cobrança É o Vitinho Placar é 0x0 A bola na área ali Chega para o Juan Devolve no Vitinho Mais atrás Começa o jogo de novo Com o Junior O Junior dominou Vai arriscar de longe O chute Bruno Uma pancada Do Junior Bruno fez a defesa Ali e escanteio Para o Red Bull Lançamento na área Ali corta o Centeno De primeira Fez o passe para o Nick Contra-ataque Agora do Kenny A bola de novo No Centeno Perdeu Tentou fazer o chute De primeira Ali A bola bateu Na rede em cima É lateral Para a equipe do Red Bull Mais grande Contra-ataque do Kenny Agora De primeira Centeno Para o Nick O Nick devolve No Centeno E aí Só que pegou Embaixo da bola A bola subiu Bom contra-ataque Do Kenny A bola traz de novo Com o Junior A bola chega aqui Na esquerda Para o Coruja Lançamento na área Corta ali O Maico Bola no meio Para o Centeno Recupera o Coruja Tentou a jogada Dudu Segura a bola ali Com o Breno A bola na esquerda Para o Nick Nick vai avançando Vai tentar de longe A bola bate Nas costas Ali do Juan Cai a bola Para o Thiago Lá tentou o chute Aí pegou Mascado ali A bola fica com o Bruno Que sai jogando Lá com o Deninho O passe aqui Na direita Para o Michael Começa o Gula Atraso de novo Com o Bruno A bola chega Lá na esquerda Para o Nick Nick passa o passe Lá para o Breno Fez o pivô Devolveu no Nick Tentou fazer o drible Chega na marcação Ali o Red Bull E é lateral Para a equipe do Queira Quando tem tempo Solicitado Wagner da Seredo 19 corridos Do primeiro tempo Um bom jogo De futebol sete Ali as duas equipes Não estão arriscando Tanto E o placar Zero a zero Justo Por enquanto As duas equipes Estão com preguiça Muito estudo Nenhuma avançou As linhas Então as duas Estão deixando espaço Para trocar Mas tivemos Algumas chances Faltou pouco Para sair o gol Mas acredito Que alguma das equipes Vai ter que Aumentar o ímpeto E tirar a marcação Lá na frente Senão não Vai demorar Para sair o gol As duas As duas equipes Com uma postura Defensiva Ali Então a bola Fica mais Ali no campo De defesa No meio campo As defesas Estão muito bem Postadas Não dando espaço É jogo de detalhe Realmente É jogo Importante O que ele é Primeiro colocado Contra o Red Bull Que é quarto colocado A diferença Para os dois É de dois pontos Somente Então ninguém Quer Quer perder O jogo Então pensando Muito Primeira Na defesa Na marcação Do que na parte Ofensiva É a mesma postura As duas equipes Tempo solicitado Ali pela equipe Do Quênia E o placar É 0x0 Copa Gaúcho 2022 Série B Lembrando Que já teve Um jogo Hoje Vitória De 5x3 Da equipe Do Imperial Sobre a equipe Do BocaJB Bom jogo Também E a estreia Do Carlinhos O Claudinho Rezenha No gol Do BocaJB Fechando o gol Claudinho Rezenha Encontrou sua posição Hoje No Futebol 7 Lateral Vai ser Para a equipe Do Quênia Vai lá Calmamente Lá Para fazer a cobrança O Nick Chegando a 21 E 30 Corridos Desse primeiro tempo O placar É 0x0 Ali o Nick Vai ser autorizado O Nick Vai colocar A bola Na área Corta De cabeça O Junior A bola Vai ficar Ali com o Juan Chegou o Juan Na marcação Lateral De novo Para a equipe Do Quênia É o Nick Começa Começa lá atrás O primeiro 5 No Red Bull No Red Bull Vai avançando Na marcação Chega o Pedro A bola Chega para o Michael Na direita Michael dominou Tentou fazer o passe A bola bate no Coruja Coruja domina Para a esquerda Vai avançando Chegou o Breno Na marcação O Breno fez o corte E é lateral Para a equipe Do Quênia A bola bateu No Coruja Ou por último Lateral Para a equipe Do Quênia Vai fazer a cobrança Ali o Nick Passe para o Deninho Domina a bola Devolve no Nick Segura a jogada Na marcação Chega o Pedro Nick recua A jogada Segura a bola E vai fazer o lançamento Lá para o Dudu Fez o domínio Foi pela esquerda Colocou no meio Corta ali o Vitinho Vitinho dominou Ali Fez o giro Foi para cima Ali chega o Deninho Na marcação É falta do Deninho Falta do Deninho Em cima Do Vitinho Falta para a equipe Do Red Bull Placar é 0 a 0 Chegando a 24 corridos Desse Primeiro tempo Falta para o Red Bull A cabeça do Júnior Fez o passe Para o Coruja Devolve no Júnior A bola chega para o Lucas Ali Já dá o passe Para o Júnior O passe Lá para o Vitinho Recua a jogada De novo para o Júnior Jogada com o Coruja Aqui na esquerda Vai fazer o lançamento A bola chegou A bola chegou Para o Vitinho A bola chegou para o Vitinho Chega A bola chegou na marcação E é lateral para a equipe Do Quênia Bateu para o último no Vitinho A cobrança A cobrança vai ser do Centeno Jogada com o Bruno Faz o lançamento Rua dominou Segura a bola Fez o passe no meio Errado o passe Para o Deninho Para o Nick Na cara do gol O Dribon Lucas Vai fazer o gol Nique camisa número 20 E agora Lá no placar Quênia 1 Red Bull 0 Na saída De bola errada Da equipe do Red Bull O passe do Deninho Lá no Nick Aí driblou O goleiro Lucas E fez o gol 1 a 0 Quando termina O primeiro tempo Termina o primeiro tempo Ali A gente vai para aquele Breve intervalo Com o nosso patrocinador Criar Esportes E a gente volta Em instantes Uniforme completo Para seu time Camisa Calção Meio Corta-vento Bandeira Moletom E muito mais Criar Esportes Curta Siga Uniforme completo Para seu time Camisa Calção Meio Corta-vento Bandeira Moletom E muito mais Criar Esportes Curta Siga Uniforme completo Para seu time Para seu time Camisa Camisa Calção 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 Meio Corta-vento Bandeira Moletom E muito mais Criar Esportes Curta Siga Uniforme completo Para seu time Camisa Calção Meio Corta-vento Bandeira Moletom E muito mais Criar Esportes Curta Siga Uniforme completo Para seu time Camisa Calção Meio Corta-vento Bandeira Moletom E muito mais Criar Esportes Curta Siga Uniforme completo Para seu time Camisa Calção Meio Corta-vento Bandeira Moletom Estamos de volta Para o segundo tempo De por enquanto Quênia 1 Red Bull 0 Wagner Azeredo Um jogo muito bem disputado Um jogo muito parelho A gente estava comentando Que as equipes não estão Priorizando Aquela marcação ofensiva Aquela marcação no ataque Na sede de bola do adversário Elas tocam muito a bola No campo de defesa E era um jogo de detalhes Ali E aí o Red Bull No primeiro erro Que teve ali Na sede de bola O passe para o Nick O Nick fez um golaço O Nick Tribou o goleiro Lucas Ali 1 a 0 Quênia É No final Ali O Quênia melhorou Um pouco Adiantou um pouquinho As linhas ali E dificultou A saída do Red Bull E o Nick Já tinha perdido Um gol Uma grande defesa Do goleirão Lucas E aí depois Ele limpou o Lucas E fez o gol 1 a 0 Quênia Vai começar O segundo tempo Um bom primeiro tempo Por enquanto 1 a 0 Quênia Mas tem muito Jogo pela frente Ainda Saída de bola Com o Red Bull Vai começar O segundo tempo Vai sair a bola com o Red Bull Ali Começa o segundo tempo Chute do Pedro De longe Fez a defesa ali O camisa Número 23 Que entrou agora O Gabriel No gol do Quênia A bola fica com o Pote Lançamento na frente Corta ali o Pedro A bola fica com o Vitinho Na marcação dele o Nick Tentou fazer o passe A bola fica com o Centeno Centeno segura a jogada Já chega no Vitinho Na marcação Começa o jogo lá atrás A equipe do Quênia Inverte o jogo A bola chega para o Nick Aqui na esquerda Nick domina Segura a bola ali Recua até o Pote Pote vai arriscar de longe A bola vai alta sobre o gol Tiro de meta Para o Red Bull Entrou mais um jogador No Quênia ali Com a camisa 14 E o Christian Então entrou o Pote E o Christian no Quênia E saiu o Michael 4 Vou ver quem é o outro Que saiu também Na equipe do Quênia A bola ali chega na área Corta Centeno A bola fica com o Vitinho Vitinho domina Campo de defesa Faz jogada com o Junior Junior domina Fez o passe Para o Coruja Faz o passe no meio Para o Pedro Pedro domina ali Faz jogada com o Thiago Lá atrás Recuou Apertado Corta ali o Junior Lançamento na frente A bola chegou ali Para o cabeça Número 5 Didi Jogada com o Pedro Mais atrás Começa com o Thiago O Thiago fez o giro A bola fica com o Didi Didi domina Pote na marcação Falta do pote Falta do pote Em cima do Didi Falta para o Red Bull A bola fica com o Pedro Lá na esquerda Pedro domina Lançamento na frente Para o Didi A bola fica ali com o pote A bola fica com o Nick Aqui na esquerda Nick domina Recuou a jogada Para o Centeno Lançamento na frente Para o Brendan Brendan domina Com o Christian Inverte o jogo Para o Nick No meio recebe de novo Sozinho ali o Centeno Vai arriscar de longe A bola vai pela linha de fundo Essa é a toica do jogo Quando a marcação Está bem encaixada Na defesa Estão tentando arriscar de longe Lançamento do Coruja Corta de cabeça o pote Espanta ali o Nick E a bola vai ficar Em lateral Para a equipe Do Red Bull Já cobrou A bola atrasa ali Para o Lucas O passe na esquerda Para o Coruja Passe para o Didi Devolve no Coruja Lançamento na frente Forte demais Ele não conseguiu O domínio Thiago E a bola vai ficar Em lateral Para a equipe Do Quênia Sai jogando atrás Ali O Centeno Foi avançando Fez a jogada Com o Pote O Pote fez o drible Ali no meio Com o Centeno A bola chega Para o Deninho Inverte o jogo Para o Nick Nick pedalando ali Foi para cima Do Vitinho Fez o drible E a falta E a falta Do Thiago Tiago já tem cartão Está expulso O Thiago Camisa número 7 Do Red Bull Fez a falta Em cima do Nick Ali Era a falta Para cartão amarelo Já tinha cartão amarelo O Thiago Está expulso Uma falta Que não precisava Tomou cartão amarelo Segundo de bobeira O jogador Que está sabendo Que está com cartão amarelo Tem que ter cuidado O campo está escorregadio Ali E aí chegou atrasado Fez a falta Do Nick E fica com um a menos A equipe Do Red Bull Aí tem que sair de quadra Ali o Thiago Falta Que já cobrou o Kenia A bola com o Centeno Passe Lá para o Christian Vai tentar De longe Corta Ali o Vitinho Vitinho domina Lançamento na frente Para o Pedro Forte demais A bola vai ficar fácil Lá Para o Gabriel Já deixou a bola ali Com o Centeno O passe Para o Christian Devolve no Centeno De primeira Lá para o Pote Pote de novo Faz o passe Para o Centeno Aqui na esquerda Recebe o Deninho Puxa para o meio Chute A bola passa Perto do gol É tiro de meta Para o Red Bull E termina Na quadra 2 Vitória do TNT 6x2 Sobre a equipe Do Executivo A bola atrás Com o Centeno Centeno Avançou ali O chute Lucas Encaixa firme E a arbitragem Mandou segurar O lance ali É Estavam Aquecendo com bola No banco Não pode A bola fica lá atrás Com o Lucas Lucas domina Lançamento Lá para o Didi Corta o Pote A bola no meio Com o Christian O Christian dominou Segura a bola Mais atrás Recuou Errado Recupera o Didi Fez o drible Segura mais atrás Ali Chega na marcação O Christian Recupera para o Kenia Fez o passe no meio Para o Breno O Breno dominou Dedou o giro Lucas Bom ataque Do Kenia Agora O giro ali Do Breno Lucas Estava esperto Fez a defesa Escanteio para o Kenia A cobreção do Christian Colocou na área Pote de cabeça Lucas Agora ali Fica com o pote Recua Jogar até o Nick A bola com o Nick Foi avançando Pelo meio Inverteu o jogo Lá para o Christian Grande passe Mais atrás Para o Centeno Lucas Que lançamento Do Nick Lá para o Christian Fez o passe E aí O chute do Centeno Ali Defendeu o Lucas E a bola com o Deninho De novo Tentou o chute Lucas Cresce na partida A equipe do Kenia Tenta o segundo gol Lançamento Mais atrás Para o Nick De primeiro Chute Corta ali o Junior A bola com o Vitinho Dominou Pote na marcação A bola bate no pote Lateral Para a equipe do Red Bull É o Vitinho Mais atrás Com o Junior Dominou Fez o drible ali Foi avançando Chega de ir na marcação Ali Junior drible também Chegou o Centeno Recuperou Grande ataque do Kenia Para fora Na saída Na saída Errada Da equipe Do Red Bull Centeno Acelerou Tentou dar uma chapada Na bola A bola passou Perto do gol É tiro de meta Para o Red Bull Ali o Lucas Sai jogando ali Com o Junior É como está com a mais O Kenia em campo Agora aperta A série de bola Do Red Bull A bola com o Vitinho Vitinho domina Está o Centeno na marcação Fez o passe no meio Para o Juan A bola na frente ali Recuperou o Nick Fez o drible Avançou pelo meio Deixou a jogada Com o Christian De primeira Para o Centeno Chute A bola bate No Didi Escanteio Para o Kenia E aí completa O Red Bull Passou os dois minutos Ali Já está com seis Na linha De novo A equipe do Red Bull A cobrança de escanteio Vai ser do Centeno Colocou na área Corta ali o Junior A cobrança ali Do Centeno Mais atrás Com o Pote O passe Para o Nick Nick domina Teu do na marcação Segura ali O Nick Inverte o jogo Lá para o Pote O passe Para o Deninho Lançamento na área Para o Brendan Fazer o pivô Corta ali o Vitinho Mas a bola vai sobrar Lá para o Gabriel Que está jogando Com o Nick Sem pressa A equipe do Kenia A bola chega aqui Na esquerda Para o Centeno Centeno domina Tem o Do Na marcação Tentou a jogada ali E aí é falta do Do Falta do Do Em cima do Centeno Falta para a equipe do Kenia E voltando E voltando camisa 11 Do Red Bull Ali Que é o Andrei E sai o Didi Substituição na equipe Do Red Bull A falta para a equipe Do Kenia O goleiro Lucas Lá orienta a barreira Coloca dois Na barreira Na bola tem o Centeno Mais atrás tem o Pote Colocar é Kenia Um Red Bull Zero Ali a cobrança Para o Pote Tentou o chute A bola foi Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Red Bull Sai jogando atrás Ali com o Coruja Segura a jogada Inverte o jogo Lá para o Júnior A bola do Júnior Lá na esquerda De novo Recebe o Coruja Vai tentar o lançamento Corta de cabeça Ali o Deninho A bola fica ali E é lateral Para a equipe Do Red Bull Lançamento na área De cabeça Sobrou para o Andrei Deixou a bola Para o Do Corta A Nick Nick salva A equipe Do Quênia E é lateral Para a equipe Do Quênia Agora Nick Na cobrança Entrou o Índio Agora no lugar do Centeno Recebe o Índio Agora Campo de defesa Fez o passe Lá para o Pote Passe para o Christian No meio Recebe o Índio Índio segura a jogada Ali Recua de novo Para o Pote No meio Recebe ali o Deninho De primeira Lá para o Christian Lançamento Ali errado Lançamento errado Do Christian Lateral Para a equipe Do Red Bull Passe lá atrás Para o Júnior O passe Lá para o Coruja Lançamento Corta ali o Christian Segura a jogada Já faz o passe Para o Pote Pote segura Mais atrás Começa com o Índio O passe Lá para o Christian Na direita Chega na marcação dele Ali O Juan A bola bate no Juan É lateral Para a equipe do Quênia Começa de novo Lá atrás Com o Índio De novo A bola com o Christian Inverte o jogo Para o Pote Já recebe sozinho ali No meio o Deninho Passe para o Christian Toca a bola o Quênia Passe no meio ali Para o Nick De primeira Lá para o Índio Vai segurar a jogada ali Já chega na marcação O Júnior Recua a jogada Lá de trás Para o goleiro Gabriel A bola chega para o Pote Passe na esquerda Para o Deninho De novo No Pote Lançamento do Pote Forte demais Lateral para a equipe Do Red Bull A cobrança do Coruja No meio Para o Juan Devolve no Coruja A bola chega lá atrás Para o Júnior Júnior vai avançando Pelo meio Já chega na marcação dele O Deninho Segura a jogada A bola chega para o Juan Recua lá para o Lucas Lançamento Ali para o Dô A bola passou dele Vai sobrar lá para o Andrei Tentou o giro Corta ali o Christian Lançamento Lá para o Deninho Contra-ataque do Keira Deninho dominou Foi para cima Fez o drible O chute Corta Vitinho Agora o contra-ataque do Red Bull Coruja fez o passe Corta ali o Índio Índio domina Campo de defesa Segurou E aí escanteio Escanteio para o Red Bull Ali o Coruja Colocou na área Passa por todo mundo A bola fica ali com o Deninho Deninho domina Aqui para a esquerda Vai avançando o Kenia Segura a bola E a bola saiu Lateral para o Red Bull Lateral cobrado Bola na área ali Para o Andrei Fez o domínio Chega na marcação O Índio O Índio recupera E aí chuta A bola para fora ali Lateral para a equipe Do Red Bull Começa lá atrás O jogo O Red Bull Com o Juan O passe Para o Júnior Passe no meio Pro Dô Recua a jogada Lá para o Lucas Deixou a bola atrás Com o Júnior Lançamento na frente Para o Andrei De primeira Fez o passe Pro Dô A bola foi forte demais É tiro de meta Pro Kenia Reposição ali do Gabriel Lançamento Lá para o Christian Na marcação O Juan Recua a jogada Lá para o Índio A bola com o Christian Lançamento Aqui na esquerda Para o Ever Não conseguiu dominar A bola salva Para o Coruja Avançou Fez o passe no meio Corta o Índio A bola com o Pote O Pote dominou Foi avançando Pela esquerda Pedalou Grande jogada No Pote O chute Gol 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 E agora Lá no placar Kenia 2 Red Bull Zero E a jogada Era toda do Red Bull Passe errado Do Coruja O Pote Pegou a bola No campo de defesa Foi para a esquerda Pedalou E na saída Do gole O Lucas Fez o segundo gol 2 para o Kenia Zero Red Bull A bola para o Coruja Tentou passar ali Pelo Brando A bola saiu aí Lateral para a equipe Do Red Bull A bola com o Júnior Chega na magação O Brandon Ali é a falta Falta do Brandon Em cima do Júnior Falta para a equipe Do Red Bull Vai fazer a cobrança ali O goleiro Lucas Sai jogando na esquerda Com o Coruja O passe Para o Juan Corta o Christian A bola volta Para o Índio Aqui descendo Recebe o Ever De primeira O passe para o Pote A bola chega lá Para o Christian O Christian dominou Inverteu o jogo Para o Ever Ever fez o domínio Recua a jogada de novo Lá para o Pote Recebe o Christian Lá na direita Tenta o chute De longe Lucas Lucas fez a defesa Ali Escorregou O Dor Tempo solicitado Wagner Azeredo O jogo continua Movimentado No segundo tempo E aí o Kenia Começou a apertar A sede de bola Do Red Bull No passe errado Do Red Bull O Pote Com muita qualidade Velocidade Foi para cima Avançou E na saída Do goleiro Lucas Fez 2 a 0 2 a 0 Justo por enquanto É gente Fala dos jogadores Individuais né Rodrigo No primeiro gol Uma jogada individual Limpou o goleiro Fez o gol E agora o Pote Fez um golaço Foi para dentro Limpou um E tocou na saída Do Lucas E dá para se dizer Que o jogo está 2 a 0 Só porque o Lucas O goleirão do Red Bull Está fazendo uma grande partida Algumas grandes defesas Que ele já fez Então um grande jogo Para vocês Quem está assistindo O canal Com a gente Convido o pessoal Para se inscrever E dar aquela moral Para os times amadores É e o pessoal Comenta Carol Fraga Gol do Kenia É Bruno Neves Potba Joga fácil Fazendo ali Né A comparação do Pote O Pogba É jogador importante Ali o Pote Entrou no segundo tempo Roubou a bola E aí pedalou O marcador do Red Bull Entrou pela esquerda E deu uma chapada Bem no cantinho Ali 2 a 0 É lateral para o Kênia Tempo solicitado ali A gente tem 16 e 50 Corridos Deste segundo tempo Placar é 2 Kênia 0 Red Bull É lateral para a equipe Fez e a falta A falta do camisa Número 30 Ali Que entrou na equipe Do Kênia O 30 É o cabeça Cabeça fez a Fez a falta Ali em cima Do Ziel Falta para a equipe Do Red Bull O Ziel que acabou de entrar Tanto o Cabeça Quando o Ziel Acabaram de entrar E cartão amarelo Para o Cabeça A cabeça Número 30 Da equipe do Kênia Cobrança de falta Do Red Bull Ali o Lucas Lançamento do Lucas Corta ali o Índio Domina no peito Fez o passe Para o Cabeça Lançamento Para o Brandon Sai do gol Lucas faz a defesa E já sai jogando Com o Coruja De primeira Fez o passe Para o Juan Inverte o jogo Para o Do Lançamento na frente Para o Júnior Fez o drible Virou Gol Gol Júnior Camisa Número 4 E agora Lá no placar QN2 Red Bull E teve a inversão Né Wagner Tava falando no intervalo Que o Júnior A gente já viu jogando Várias vezes no ataque Entrou o Ziel na defesa Colocou o Júnior lá de pivô Primeira bola do Júnior Virou ali em cima da defesa Venceu o goleiro Gabriel Diminui A equipe do Red Bull QN2 Red Bull Passe na frente ali Errado Corta o Ziel A bola voltou no Christian Fez o passe Forte demais É tiro de meta Para a equipe Do Red Bull Lançamento do Lucas A bola bateu na tela em cima Né E é lateral Para a equipe Do QN Vai Vai fazer a cobrança ali o Ever Lá atrás Começa com o Pote No meio Recebe ali o Cabeça Fez o passe Para o Índio Chega na amargação dele ali o Juan Recua a jogada Até o Christian Christian segura a bola Devolve a bola no Índio Grande jogada do Quênia Pela direita ali O Índio botou no meio Corta o Pedro Mas vai ali Recupera o Cabeça Cabeça segura a bola Inverte o jogo Para o Christian De primeira Para fora Grande jogada do Quênia Ali de primeiro Chute do Christian A bola passou perto do gol Tiro de meta Que já corbeu o Red Bull Ali o Coruja Lançamento Corta o Cabeça ali É lateral Para a equipe Do Red Bull Quando tem tempo Solicitado De novo 20 e 30 Corridos Desse segundo tempo Diminui o Red Bull Wagner É A gente brinca Com o Junior É polivalente Ele joga na zaga E na frente Ele recebeu uma bola ali E fez o gol do Red Bull Um grande jogo Rodrigo De futebol Da Série B Na Arena Acertória É isso aí Tempo solicitado Para a equipe do Quênia Aquela conversa ali Dos treinadores Tentando Armar uma jogada Agora aí O Quênia Tentando segurar O placar Ou até fazer mais um gol E o Red Bull Tentando empatar a partida 21 e 30 Corridos Deste segundo tempo É o Alemão Falou ali Muitos erros de passes Do Red Bull É No erro de passes Aconteceu o segundo gol Do Quênia Mas agora Timinuiu ali o Junior O jogo é bom Jogo Da Série B Da Copa Gaúcho 2022 Lateral Para a equipe do Red Bull A cobrança ali Do Coruja Vai ser autorizado Coruja Colocou na área Corta ali o Christian A bola voltou De novo ali Com o Pedro A bola fica com o Coruja Na esquerda Fez o passe Para o Pedro de novo Foi pela linha de fundo E a bola saiu Acabou o campo Lateral para a equipe Do Quênia A cobrança do Christian Começa atrás do jogo Com o Índio A bola chega aqui para o Ever De primeira Fez o passe Para o Cabeça Cabeça domina ali A bola bateu No Pedro No Pedro É lateral Para a equipe Do Quênia Passe atrás ali Pegou mal na bola O Christian É lateral para o Red Bull A bola bateu na rede Em cima Lateral para o Red Bull De novo ali O Ever fez o corte Mais o lateral Para a equipe do Red Bull A cobrança do Vitinho Bate na frente Corta o Ever De cabeça ali O pote A bola cai de novo Ali no pé do Juan Corta ali A defesa do Quênia A bola fica com o Índio Christian Inverte o jogo Aqui para o Ever Ever domina Lançamento Lá para o Cabeça A bola na esquerda ali Colocou na área Bate na defesa Ali Escanteio Escanteio Para o Quênia Lançamento na área ali De cabeça O Brandon Na trave Subiu o Brandon Lá de cabeça A bola bateu No travessão Mais uma chance De gol Para a equipe do Quênia E aí Ficou caído ali O Brandon Camisa número 43 3 da equipe do Quênia Subiu lá No terceiro andar E a bola Caprichosamente Bateu no travessão E aí Sentiu ali O Brandon Né Tá colocando a mão Na coxa ali E já pediu Substituição Ali o Brandon Tá caído o Brandon Camisa número 42 Depois da cabeçada Ali Tá sentindo Tá colocando a mão Na virilha Ali, né E Se lesionou ali O Brandon Camisa número 42 Da equipe Do Quênia Do Quênia E aí Vai saindo o Brandon E vai voltando Centeno Na equipe Do Quênia A bola atrás Inverte o jogo De pé De pé De pé em pé O Quênia Ever teve a chance Chutou pra fora Tiro de meta Pro Red Bull Sai jogando atrás Do Red Bull A bola chega pro Vitinho Segurou de novo De novo no Pedro Fez o drible Foi pra cima O chute Corta Pote E aí A falta do Júnior Em cima do Índio Falta pra equipe Do Quênia A bola ali com o Gabriel Pra jogada Com o Pote Lançamento Passa por todo mundo A bola fica fácil Lá pro Lucas Sai jogando lá Com o Pedro Na esquerda Inverte o jogo Pro Ziel O passe errado Corta ali o Ever Lateral Pra equipe Do Red Bull Já cobrou A bola atrás Com o Coruja Quando Termina o jogo Vitória do Quênia Sobre o Red Bull Quênia 2 Red Bull 1 Um grande jogo De futebol 7 Wagner Azeredo Vitória Merecida do Quênia Demorou pra acordar O Red Bull Quando foi o Júnior Pro ataque ali Aí começou a melhorar A equipe do Red Bull Mas a vitória Merecida do Quênia Perdeu muitas chances Do segundo tempo É verdade Muitos jogadores Individuais bons Na equipe do Quênia E os dois gols Saíram assim Rodrigo E o goleirão Lucas do Red Bull Fez uma grande partida A gente pode Exaltar aqui Então tivemos um grande jogo Nosso primeiro jogo De domingo E agora teremos outro Jogão Pessoal Pessoal Que está aí na live Se quiser curtir Depois Já está inscrito No canal Resenhou com a gente Quem não está inscrito Se inscreve E dá aquela moral Para a galera Vamos ficando por aqui Daqui a pouco Um grande jogo A Bull contra cartel De Medellín Ficamos por aqui Voltamos em instantes Federação Gaúcha De Futebol 7 35 anos